Olá, eu sou o Jair Fesson Barbosa e hoje eu estou aqui para falar de um livro espetacular de um autor goiano que é sensacional, que é Os Cavaleiros de Platipanto, de José J. Veiga e também eu vim sortear um exemplar para vocês. José J. Veiga é um autor goiano. Ele nasceu em fevereiro de 1915 em Corumbá de Goiás. Ele mandou-se para o Rio de Janeiro, onde ele estudou na Faculdade Nacional de Direito. Ele também trabalhou como comentarista na BBC de Londres. Ele trabalhou em vários jornais conceituados e teve sua carreira consagrada como contista. E ele acabou falecendo em 1999, deixando o André de Pedro para o país. Agora, em 2015, comemorando o centenário de seu nascimento, a Companhia das Letras está lançando novamente toda a sua obra em edições especiais de capadora, espetaculares, com todo um cuidado visual bastante interessante. Eles começaram lançando dois livros. O primeiro livro dele, que é Os Cavaleiros de Platipanto, que é de contos, e outro de romance, que é A Hora dos Luminantes. E eles pretendem ir lançando os outros livros no decorrer do ano. Então, é um marco muito interessante para a literatura goiana e também para a obra do José J. Veiga, que apesar de ser um autor com potencial enorme, é um autor pouco difundido no país. E agora, nas mãos de uma editora mais robusta, como a Companhia das Letras, e com um apuro visual tão legal, eu acho e acredito, eu tenho fé de que o José J. Veiga vai ganhar mais proporções, mais nacionais. E a obra dele vai ser mais conhecida por aqueles que ainda não tiveram contato. O mais interessante da obra, Os Cavaleiros de Platipanto, de José J. Veiga, por ser um livro de estreia, de um autor novo, é que o livro não tem cara de livro de estreia. Ele tem um livro com cara de maturidade. São narrativas curtas, mas bem desenvolvidas. Quando você lê, você percebe o apuro que o autor teve ao contar aquele ambiente, ao contar aquela história. E apesar de ser narrativas diferentes, elas trazem um todo para a obra muito interessante, que eu acho que isso faz a diferença numa coletânea de contos. Quando você decide reunir uma coletânea de contos em um livro e publicá-los, eles devem fazer um sentido em conjunto, além de ter um sentido individualizado. E você vê isso perfeitamente no livro. O livro tem um prefácio muito bom do Silviano Santiago e ele deglute muito bem os aspectos dos contos do José J. Veiga. Ele traz muito bem essa questão dos grupos divergentes e da repressão pelo mais forte. De que todo conto, você tem aquele ente que traz a revolta, você tem uma cidade ou você tem uma ideia que vai ser contraposta por outra ideia. Então, justamente quando o José J. Veiga, seja aqui de Ué, seja do interior, ele traz isso muito para os contos deles. Os contos deles são retratados nesse ambiente mais rural e, na maioria das vezes, você tem esse ambiente rural sendo exposto a uma ideia mais modernista, seja uma fábrica, seja a construção de uma ilha. E o Silviano Santiago esclarece isso muito bem no prefácio que ele faz antes do começo da obra. É claro que a gente sabe que nesses prefácios, para você explanar sobre o conto, você tem que contar alguns detalhes dele. Então, se você é daqueles que não gosta de saber nada das histórias, é melhor você ler o prefácio sendo um pós-fácio, lendo após a leitura dos contos, porque aí ele não vai te entregar nada das histórias. Só que o que eu mais gosto no José J. Veiga é o onírico, o tema maravilhoso. Porque assim, o José J. Veiga, ele consegue inserir o ambiente fantástico nos seus contos, mas de uma forma muito diferente. Você não tem um elemento especial, uma bruxa, uma fada, não, nada disso. A narrativa é fantástica. Você não consegue discerir o momento em que você sai da realidade e entra num mundo fantástico, porque ele dissolve isso no meio dos contos. Às vezes você está lendo uma passagem e se depara com uma escada que sobe para cima, ou com uma estrutura onírica que remete que aquele é um sonho. Isso é muito lindo. É uma estrutura fantástica semelhante ao sonho dos heróis do Adolfo Bior Casares, que eu li recentemente. E eu gosto da forma como ele trata isso de uma forma brilhante e como isso acrescenta muito a narrativa. Não é uma transformação no mundo fantasioso de forma barata, simplesmente para agregar um mundo fantástico à narrativa. Não. Com isso você consegue entender melhor os personagens, você consegue entender melhor o que está acontecendo. É através disso, da brutalidade com que acontece, das coisas fantasiosas que acontecem, que isso fica mais visível aos nossos olhos. Porque justamente por ele tratar dessas ideias contrapostas, há um conflito. E esse conflito existe de uma forma mais brutal. Os contos em si são muito pessimistas e ele trabalha com esse pessimismo de uma forma bastante interessante. Por exemplo, no conto A Usina Atrás do Morro, quando esses estrangeiros vêm plantar a usina naquela cidadezinha e o pessoal se depara com essa mudança, as pessoas começam a serem mudadas fisicamente, mentalmente. As pessoas começam a morrer, as casas começam a pegar fogo, do nada. Então, aquele conflito, ele é transmitido por um ambiente de forma fantástica, mas de forma a mostrar para você a realidade do conflito que está existindo naquela cidade. Nossa, isso é muito fantástico. E os contos são uma singeleza brilhante. Por exemplo, no conto que dá titular ao livro Os Cavalinhos de Platipanto, essa criança foi prometida para ela um cavalinho pelo avô dela, só que o avô dela acaba ficando muito doente. E ela não consegue, então, receber esse cavalinho, porque o tio que vai cuidar da fazenda agora é uma pessoa muito má. Então, ela não consegue ter o cavalo na vida real, mas ela consegue ter o cavalo no sonho. Mas você não consegue perceber essa transição da realidade para o sonho. Ele vai para essa fazenda de sonho e ali ele vai ter os cavalinhos dele. E é algo muito lindo. Aí ele fala uma frase bastante interessante. Mas quando a gente é menino, parece que as coisas nunca saem como a gente quer. Por isso é que acho que a gente nunca devia querer as coisas de frente, por mais que quisesse. E fazer de conta que a gente só queria mais ou menos. Foi de tanto querer o cavalinho e querer com força, que eu nunca cheguei a ter. Então, é tão triste e ele consegue trabalhar isso de forma tão bela. Um conto que me fez chorar é um conto muito lindo, que se chama Roupa no Corador. Onde a gente vai ver essa criança exposta a um conflito muito grande. O pai sai, a mãe fica doente e ele se depara nesse conflito. A mãe está doente, mas ele quer curtir a liberdade porque o pai não está em casa. E aí ele se depara nessa questão de decisão. Ah, eu fico mais com meus amigos ou eu vou para minha mãe. Minha mãe pediu para eu comprar um remédio para ela, mas eu estou indo ao remédio. Hoje eu vejo a apresentação com o macaquinho e você vê a inocência da criança sendo medida nesse conflito muito bem descrito pelo autor. Eu acho que eu não tenho palavras para mensurar a grandeza desses contos e da forma como eles mexeram comigo. Acho que se você ainda não conhece a literatura goiana, se você não conhece a obra do José J. Veiga, nada melhor do que começar pelo primeiro livro dele. Um livro de contos fantástico, com histórias bastante interessantes. É uma literatura fantástica, super graciosa. E eu acho interessante porque a literatura fantástica também pode ser séria. Às vezes a gente acha que é coisa de criança, mas não. Os livros de literatura fantástica, de ficção científica, eles conseguem abordar temas sérios, sim. Eles conseguem abordar os conflitos humanos da mesma forma ou até melhor que as outras estruturas de narrativa. Porque eu acredito que através da literatura fantástica, através da ficção científica, os problemas, essas dualidades, elas são expostas de forma mais clara. Então é uma obra sensacional, que eu indico bastante. É uma, como eu já disse, é uma obra linda. Esse livro nos foi enviado pela Companhia das Letras para a gente fazer resenha. E eles também nos enviaram gentilmente um exemplar para a gente sortear para vocês. Então vai funcionar de forma super simples. Vai ter um formulário aqui na descrição do vídeo do YouTube. Então você entra, coloca seu nome, o seu canal do YouTube, ou seu usuário do YouTube, para a gente saber que você é inscrito no nosso canal. E o seu endereço de e-mail para a gente entrar em contato. Super simples. Ou seja, você só precisa estar inscrito no nosso canal e responder o formulário. E aí, a data do final do sorteio vai estar aqui na tela. E a gente vai divulgar e vai entrar em contato com você para falar que você é o ganhador dessa maravilha de livro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se motivado um pouquinho para ler Os Cavalinhos de Plata e Planta, que com certeza foi uma das minhas melhores leituras até agora nesse ano. E vai ser um livro que eu não vou esquecer tão cedo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo acompanhamento o vídeo. E não se esqueçam de participar do seu tempo. Obrigado e até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.